Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia Galera palmeirense, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal Verdão Campeão A partir de 10 reais você ganha um bilhete para concorrer uma camisa no final do mês O número do Pix está aqui em cima e você faz a transferência e manda o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão Que está com número novo e está aqui embaixo meus amigos palmeirense Galera palmeirense, esse mês vai ser especial, esse mês serão duas camisas, deixa eu explicar para a galera Uma é para os apoiadores do canal Verdão Campeão e a outra é para realizar o sonho de um torcedor palmeirense que nunca teve uma camisa oficial Lembrando que essa camisa será presente do grande Rony Valdo lá dos Estados Unidos que fez essa grande atitude Vai presentear um torcedor palmeirense com uma camisa oficial E como é que eu faço para ganhar essa camisa? Você tem que gravar um vídeo e mandar para o WhatsApp do canal Verdão Campeão meus amigos palmeirense Para algumas pessoas que não estão sabendo Não é áudio não, é vídeo Só ganha essa camisa quem mandar o vídeo meus amigos palmeirense para deixar bastante claro Eu sei que alguns devem ter vergonha, mas não fique com vergonha não Grave o seu vídeo e mande para o WhatsApp do canal Verdão Campeão Para você poder ganhar e a gente escolher o torcedor aí que realmente esteja precisando Para realizar o sonho desse torcedor palmeirense Então galera palmeirense é o seguinte Hoje tem o nosso grandioso Palmeiras pela Libertadores da América Hoje é decisão Palmeiras fez um belíssimo placar fora de casa 3x0 E hoje joga aí com uma grande vantagem dentro da nossa casa no Allianz Parque E a chance do Abel hoje poupar muitos titulares é grande meu amigo palmeirense Mas também a vantagem é muito boa E eu acho que o Palmeiras não vai ter problemas para se classificar aí para as quartas de finais Mas todo cuidado é bom E o Palmeiras tem que entrar bastante focado nessa partida E não dá vacilo meus amigos palmeirense Eu acredito que o Palmeiras vai ser o único time brasileiro que vai passar para as quartas de finais com facilidade A gente viu o Atlético Mineiro ontem Só passou porque teve um pênaltizinho ali Porque se não tivesse iria para os pênaltis Eu não sei não Não sei não meus amigos palmeirense Palmeiras se Deus quiser vai passar hoje E passando hoje já sabemos o adversário do Palmeiras nas quartas de finais E era o que todo mundo pensava né Palmeiras e Atlético Mineiro Se o Palmeiras confirmar a passagem hoje Meus amigos palmeirense Mas pode ter certeza que isso vai acontecer Só uma grande tragédia para o Palmeiras perder a classificação hoje Meus amigos palmeirense Então a gente viu um Atlético Mineiro aí Tendo dificuldade para passar contra o Emelec Onde estava no grupo do Palmeiras E muitos jornalistas falaram que o grupo do Palmeiras era fácil Que só tinha adversário ali meia boca Porque o Palmeiras passou o trator em todo mundo Porque assim Quando o Palmeiras ganha O Palmeiras é porque pegou o time fraco Quando os outros clubes ganham Aí fala que o time lá evoluiu, cresceu e tal tal É aquela coisa que a mídia sempre fala E os gambás ontem? Rapaz, é brincadeira aquele time do Boca Juniors Meus amigos palmeirense Os gambás não fizeram nada para se classificar Eles se classificaram pela incompetência do adversário Porque se o adversário tivesse pelo menos um pouquinho de competência Os gambás estariam eliminados Pode ter certeza E o maldito do Benedetto, hein? Quando pegou o nosso Palmeiras Foi um carrasco E ontem quando pegou os gambás O cara foi Pelo amor de Deus O cara perdeu dois pênaltis Perdeu um monte de gols na cara E aquele pênalti Aquele pênalti Nas penalidades ali Finais ali Estava na mão do Benedetto Era só fazer E correr para a classificação O cara vai lá e chuta a bola Lá na arquibancada Daquele jeito? Meu Deus do céu E os gambás estão comemorando Como fosse um título Disseram que aí em São Paulo Foi fogos danado na noite de ontem Os gambás comemorando Como se fosse um título Então Para os gambás Realmente foi um título Título ganhei do Boca Juniors Lá na Argentina Porque Pode ter certeza A Mulambada joga hoje Provavelmente Deve passar Mas eu vou dar aquela secada Porque pode acontecer alguma coisa Mas a chance da Mulambada passar Também é grande Aí vai ter as duas bostas Do futebol brasileiro A Mulambada e a Gambazada E eu já vou logo dizendo aqui Se a Mulambada passar hoje Pode ter certeza que a Mulambada Já está na semifinal da Libertadores Porque a Gambazada Não vai aguentar O time da Mulambada Pode ter certeza Essa sorte que os gambás tiveram ontem Não vai se repetir Meus amigos palmeirense Pode ter certeza Porque passaram ontem Como diz aqui no Nordeste Passaram Na cagada Pura sorte Os gambás passaram ontem Porque Como eu disse Se o Boca Juniors tiver Só um pouquinho de competência Os gambás estariam eliminados Pode ter certeza Galera palmeirense Então galera palmeirense É o seguinte Notícia muito importante Sobre reforços Meus amigos palmeirense Reforços na janela de transferência Palmeiras define Atitudes sobre novos atletas A janela de transferência Internacionais Abrirá no próximo dia 18 de julho O Palmeiras Um dos clubes Mais organizados Financeiramente No Brasil Despontou Como um dos grandes Protagonistas Para trazer reforços Mas o torcedor Terá que ter Paciência Meus amigos palmeirense Se liga aí O técnico Abel Ferreira Não exigiu Mais nenhum atleta Ou seja A expectativa Por um volante E um meia de criação Foram naufragadas Jailson Que passou por cirurgia Só deve voltar Aos gramado No próximo ano Gustavo Escapa Que não assinou Sua renovação Já pode assinar Com qualquer outro clube E deixar o Palmeiras Em dezembro Então Se essa informação Que o Abel Ferreira Não exigiu Mais nenhum jogador For verdade Está de brincadeira Abel Ferreira Aí depois Lá na frente Você não venha reclamar Que o elenco É curto Que está faltando Jogador aqui Jogador ali Porque Era para você Pedir sim Mais reforços Para esse elenco Do Palmeiras Vamos lá A diretoria Foi bem clara No começo dos trabalhos Dia 15 de dezembro Não haverá Mais desperdício Financeiro O investimento Aí fracassado Em Miguel Borra Em 2017 Serviu como exemplo Do que não fazer Na atual Conjuntura Os atacantes Miguel Meretiel E José Manuel Lopes Foram os únicos Jogadores Contratados Com a saída De Davidson Que foi dispensado Pelo Palmeiras A chegada De atletas Para a posição Foi requisitada Pela comissão técnica Portuguesa Palmeiras Vai apostar Nos jovens Da base Fabinho Pedro Bicalho Hendrick E outros jovens Destaque Da base Ganharão Mais oportunidade Luiz Henrique Que foi chamado De Mbappé Por conta De sua velocidade Também deve Ganhar Mais chances No time Profissional Naves Vanderlan E Garcia São relacionados Com frequência Pelo técnico Abel Ferreira Que precisa Fazer a famosa Gestão De energia Diante do seu Portenho Nesta quarta-feira Alguns titulares Serão poupados Por orientação Do núcleo De saúde E performance Gabriel Verão Que cortou o pé E levou 11 pontos Já é Desfalque Confirmado Meus amigos Palmeirense Como venceu O jogo de ida Por 3 a 0 Palmeiras pode Perder até Por 2 gols De diferença Que ainda assim Confirma Passagem Para as Quartas de Finais Da Copa Libertadores Da América Meus amigos Palmeirense Então meus amigos Palmeirense Abel Ferreira Pretende Dar mais oportunidade Para vários Garotos Da base Meus amigos Palmeirense Eu vejo muitos Torcedores Pedindo para o Abel Dar mais oportunidade Para os garotos Da base Mas A gente sabe Que pelo menos Mais 2 reforços Para o meio De campo Era fundamental Para esse elenco Do Palmeiras Pelo menos Mais um Camisa 10 Já que está Quase decidido Que o Gustavo Escarpa Vai embora Do Palmeiras Contratar Mais um Camisa 10 Porque esse cara Ele chegando Agora em julho Jogando até O final do ano Mesmo Com o Gustavo Escarpa Saindo do Palmeiras Pelo menos Ele jogando Esse resto De temporada Ele já estaria Adaptado Já para a próxima Temporada Meus amigos Palmeirense Então Se o Palmeiras Não contratar Nenhum jogador Aí Nessa temporada Nessa janela De transferência Será uma brincadeira Com o torcedor Palmeirense Palmeiras Olhe bem Há informações Que o Palmeiras Não pretende Investir Uma grana Alta Em contratações Só que Se surgir Uma oportunidade De mercado Um bom jogador Aí É livre Fim de contrato Aí o Palmeiras Vai contratar O Palmeiras Não quer Gastar Uma grana Alta Para trazer Um bom jogador Meus amigos Palmeirense Então Nesse ponto Aí Eu acho Que o Palmeiras Está errado Meus amigos Palmeirense Mas quero saber A sua opinião Aqui no canal Verdão Campeão Que é muito Importante Então Meu amigo Palmeirense Chegou a vez Da gente Ouvir A voz Do torcedor Palmeirense Que tem voz Mais e vez Aqui No canal E o primeiro Áudio É de um torcedor Que ele não Mandou o seu nome Já vou falando aí Na próxima vez Que você mandar O seu áudio Mande o seu nome E a cidade Da onde você Está falando Para a gente Poder agradecer E mandar um abraço Para você Meu amigo Palmeirense Vamos ouvir Fala Jean Tudo bem Oi Jean Gosto muito Do seu canal A gente vê aí Falar com as pessoas Aqui A gente fica vendo Para você Conversar com o pessoal Muito obrigado Esse bate-papo E Eu vejo O pessoal Fica reclamando De algumas coisinhas Que Não tem nada a ver Se cada um Gosta do canal Se gostar Gosta Se quiser Fala Se quiser Fazer o Pix Faz Não tem problema Importante Eu estar conversando Muitas das vezes Cara A gente fica até triste Algumas pessoas Reclamando Reclamando A tua A tua Tem gente Que reclama Por tudo O importante É que você Está divulgando O nosso Verdão E cada vez Mais É um time Que cada dia Mais alegria Para a gente Agradeço E mais Falou Jean Um abraço Com Deus Valeu meu amigo Palmeirense Opa Espera aí Opa Esse é o próximo Áudio Mas espera aí Segura aí Valeu meu amigo Palmeirense Eu que agradeço A sua participação Aqui no canal Verdão Campeão Queria saber O seu nome Para poder agradecer Sua participação Aqui no canal Um grande abraço Para vocês É Tem alguns Tem alguns Estiverem assistindo O programa O programa de hoje Por favor Tire uma foto Com a camisa Para eu poder Mostrar para a galera Que o terceiro Ganhador Já está com a camisa Oficial Do nosso Grandioso Palmeiras Então meu amigo Palmeirense Que você mandou O seu áudio E não mandou O seu nome Um grande abraço Para você Tamo junto E é nóis E agora Vamos para o segundo Áudio É o Otone Vamos ouvir Boa noite Jean do Canal Verdão Campeão Quem tem mais Tem dez Quem não tem Corra atrás Certo Jean mas Eu vejo aqui Um monte todo dia Ouço Os seus Comentários Seus áudios Aí você Mandando o pessoal E vou falar Uma coisa para você Esses caras Que ficam Falando essas besteiras No caso Um deles O Maradona E outros mais Que tem aí É cara que nem Entende de futebol E nem é palmeirense Porque Tem que Tem que auxiliar Tem que ganhar Um, perder o outro E aí vai Mas Nós estamos Dá para competir As três competições Se souber jogar Direitinho Mesclar Fazer as coisas Certo Dá para levar Os três canex De boa Entendeu Aí é mais ou menos Assim Esse ano De dois mil e vinte e dois Começou Bem fresquinho O Palmeiras Foi campeão Do carnaval Da copinha Dos menininhos Da supercopa E o paulistão O brasileirão Nós vamos correr Devagarzinho A libertadores Assim E a copa Do Brasil Se nós ganhar Todos os Títulos O Mundial É nota mil É isso aí Já Quem tem mais 110 Quem não tem Corra atrás Beleza Valeu meu amigo Ottonio Um grande abraço Para você Tamo junto E é nóis Pois é Tem muitos torcedores Que reclamam demais Aí Quando o Palmeiras Pede uma partida E esses próprios Torcedores aí Se o Palmeiras Passar hoje Aí as quartas De finais Vai ser Palmeiras E Atlético Mineiro Palmeiras decidindo Dentro da nossa casa Pode ter certeza Que esses caras Vão tremer de medo E já vão falar Que o Palmeiras Vai ser eliminado Os caras Nunca acreditam No Palmeiras Nunca apoiam O Palmeiras Só aparece Para criticar O nosso grandioso Palmeiras Olha bem Meu amigo Ottonio Tomara Que a gente Possa conseguir Essas três competições É muito difícil O elenco do Palmeiras É curto Eu não consigo Ver o Palmeiras Ganhando as três competições Se ganhar Meu Deus do céu Vai ser maravilhoso Aí Mas é aquela coisa Que eu sempre venho Falando aqui No canal Verdão Campeão Se o Palmeiras Ganha A Libertadores Ou Campeonato Brasileiro Para mim Já está ótimo O foco do Palmeiras É a Libertadores Da América Sempre será A Libertadores Da América Mas parece Que o Palmeiras Também quer ganhar O Campeonato Brasileiro Porque é o único título Que falta Para o Abel Ferreira Só que Tem que parar De vacilar Não pode mais vacilar Contra as equipes Que o Palmeiras Era para ganhar Tranquilamente E o Palmeiras vacilou Nos dois últimos jogos No Brasileirão Contra o Havaí E o Atlético Paranaense Então Se o Palmeiras Pretende ganhar O Campeonato Brasileiro Tem que parar De vacilar E ganhar Suas partidas Para poder Porque o Palmeiras Perdeu Cinco pontos Nos dois últimos jogos O Palmeiras Hoje tem Dois pontos De vantagem Para o segundo colocado Se o Palmeiras Tivesse vencido Do Havaí E do Atlético Paranaense Hoje o Palmeiras Estaria com Sete pontos De vantagem Para o segundo colocado Meus amigos Palmeirense Seria maravilhoso Mas Tem muitos jogos Para acontecer Vamos torcer E vamos apoiar Para o nosso Grandioso Palmeiras E começa hoje Contra o Cerro Portenho Pela Libertadores Da América Meus amigos Palmeirense Vamos lá Para o próximo áudio É o torcedor Arlan Eu acho que é Arlan Rodrigues Vamos ouvir Bom dia Meu amigo Jean Deus te abençoe Amém amigo E eu estou Junto com você Estou gostando Muito do seu canal Muito obrigado E todos os palmeirenses Bora ajudar E o nosso Palmeiras Vai vencer Vai vencer esse jogo E Se Deus quiser Vai chegar bastante longe Você que empatou E perdeu Na última vez Jogou Perdeu Mas A gente vai seguir Em frente E a gente vai para cima E a gente vai conseguir Chegar na quarta de final A Libertadores Tamo junto E eu estou Por tudo que você está fazendo É nóis Tamo junto Meu amigo palmeirense É nóis Um grande abraço Para você Alan Rodrigues Tamo junto E é nóis Amém meu amigo palmeirense Que Deus abençoe você E toda a sua família E seja muito bem-vindo Aqui no canal Verdão Campeão Meu amigo Palmeirense É isso aí Vamos que vamos Torcedor Tem que fazer o seu papel Que é torcer E apoiar E um momento bom Que o Palmeiras vive A torcida palmeirense Não pode ficar criticando Só reclamando E deixando de apoiar Pelo amor de Deus Vamos ser mais torcedor Vamos apoiar O nosso grandioso Palmeiras Vamos cantar mais No Allianz Parque Porque Boa parte ali Do Allianz Parque Fica caladinho Só faz alguma coisa Quando sai gol Se não fosse a mancha Ao viver dali No Allianz Parque Pelo amor de Deus Seria um silêncio Absurdo Lá no Allianz Parque Porque boa parte Lá não canta E isso me incomoda E me irrita muito Porque esse negócio Que não pode levantar Tem que ficar sentadinho Eu não concordo Assim A arena é espetacular Mas Não poder ficar em pé Para cantar Para apoiar O nosso grandioso Palmeiras É brincadeira Um absurdo desse Isso eu não concordo De forma Alguma Porque quer imitar Lá o futebol europeu Porque tem que ficar Sentadinho Só acompanhando É brincadeira Realmente O Allianz Parque O Allianz Parque Não O Parque Antártica Como era antes Lá no No concreto Lá todo mundo em pé Cantando e apoiando Era maravilhoso demais Meus amigos palmeirense Vamos lá para o próximo Áudio É o torcedor José Marcolino Da Paraíba Vamos ouvir Boa noite Hoje se Deus quiser Vai dar certo Amanhã tem que botar Para descer mesmo Fazer gol Fazer gol com Fazer gol com Forçamento Mais de cima Já Depois 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 Aqui Aqui em casa É só Reserva Todo mundo Gostou demais Porque você respondeu Meu áudio Que disseram Que eu estava falando Na besteira Que você nunca Ia botar Meu áudio No ar Não Aí agora Aqui Se tu é Peste É Valor mesmo Um abraço Grande abraço Meu amigo José Marcolino De Mamaguape Paraíba Um grande abraço Para você Paraibano Palmeirense É bem vindo Demais Aqui no canal Verdão Campeão Olha bem Meu amigo José Marcolino Se falaram isso Então Mostre hoje Novamente Que eu coloquei Novamente O seu áudio Do programa De hoje Meu amigo Palmeirense E também Um grande abraço Para toda Sua família Sua esposa Seus filhos Irmão Neto Tio Irmã Quem for Um grande abraço Aqui do canal Verdão Campeão O José Marcolino Está aqui No canal Verdão Campeão Um grande abraço Para toda Sua família Meu amigo José Marcolino E é hoje Sim O jogo Do nosso Grandioso Palmeiras E se Deus quiser Vai dar Tudo certo E vamos Se classificar Para as Quarta de finais E pegar O Atlético Mineiro Onde serão Duas Partidas Complicadas Mas passando Hoje As quartas De finais Só vai ser Entre 2 e 4 de agosto Tem tempo Para o Palmeiras Se preparar Para o Abel Preparar Uma ótima estratégia Para se Deus quiser A gente passar Pelo Atlético Mineiro E jogar Mais uma Semifinal De Libertadores Mas vamos Vamos socar A partida De hoje E depois No domingo Contra o Fortaleza Pelo Campeonato Brasileiro Então meu amigo José Marcolino Grande abraço Para você Tamo junto E é nóis E vamos para o último Áudio de hoje É o Cristiano Vamos ouvir Boa tarde Muito obrigado Entendeu Sou palmeirense Fanático Também E Eu queria muito Ter uma camisa oficial Sabe Só que as minhas condições Não me ajudam Eu não tenho condições Assim Nem de De colaborar Colaborar com vocês Num pix Eu não tenho condições Vê se você consegue Um para mim Uma camisa oficial Do Palmeiras Para mim Cara Sou fanático mesmo Entendeu Obrigado Sou fã número um Do seu programa Mulher Adoro o seu programa E vamos Em busca Desse outro brasileiro Que se Deus quiser Vai ser o décimo primeiro Entendeu Deus quiser Vamos ser campeão Desse daí Obrigado Valeu Tchau Valeu meu amigo Cristiano Primeiramente Muito obrigado Por gostar do canal Verdão Campeão E assistir aqui Um grande abraço Para você Olha bem Isso me corta o coração Queria ser milionário Porque A cada torcedor Que me pedisse Uma camisa Eu comprava E daria de presente Mas infelizmente Eu não tenho Essas condições Para dar uma camisa Para todo mundo Mas meu amigo Cristiano Se você quiser Concorrer a essa camisa Grave um vídeo E mande aqui Para o whatsapp Do canal Porque esse mês Vai ter uma camisa Para vocês Que não tem condições De comprar uma camisa Oficial Então Grave o seu vídeo É isso que eu peço Para todos vocês Grave o seu vídeo E mande aqui Para o canal Porque vai ser Dessa forma Que você pode ser Presenteado Com uma camisa Oficial Do nosso Grandioso Palmeiras Não custa nada Você gravar um vídeo Pode ser De 10 segundos 15 20 30 segundos Um minuto Não importa o tempo Grave o seu vídeo E mande aqui Para o canal Verdão Campeão Porque já tem Uma galera Que está Mandando o seu vídeo E só vai ganhar Quem mandar O seu vídeo Essa é a única Regra Que a gente Coloca aqui Para presentear Essa camisa Para realizar Na verdade Um sonho De um torcedor Palmeirense Porque o canal Verdão Campeão Com ajuda De parceiros E também O próprio canal Verdão Campeão Já realizou Alguns sonhos De torcedores Palmeirense Presenteando Com a camisa Oficial E graças a Deus Aí Apareceu Mais um parceiro O grande Ronival Do lado Dos Estados Unidos Jean Eu quero realizar Um sonho De um torcedor Com a camisa Oficial E ele vai Bancar Essa camisa Para você Meu amigo Palmeirense Que apareça Aí Eu queria Fechar Com uma parceria Com uma loja Do Palmeiras Que eles Dessem a camisa Todo mês Para a gente Presentear Um torcedor Que não tem Uma camisa Oficial Seria Maravilhoso Demais Meus amigos Palmeirense Porque A minha intenção De dar uma camisa É para aquele Torcedor Que não tem Condições Que nunca Teve uma camisa Oficial Essa é a intenção Do canal Verdão Campeão Dar essa camisa Para essas pessoas Meus amigos Palmeirense Então galera Palmeirense A gente vai Ficando por aqui Agradecendo a participação De cada um De vocês Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreva no canal Verdão Campeão E você Que é apoiador Que apoiou o canal Verdão Campeão No mês passado Apoie esse mês Também Porque esse mês Será o quarto mês Consecutivo Que a gente está aí Sorteando Uma camisa Oficial Lá no Instagram Do Verdão Campeão Então Apoie o canal Verdão Campeão E que venha Novos Apoiadores Um grande abraço Para vocês Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra Tchau 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 Tchau